muito bem vamos ao nosso estudo de hoje sabemos que a palavra de deus nos mostra o propósito de deus em todo o tempo para salvar o homem para redimí lo para trazê lo de volta aquele propósito lindo para o qual o senhor nos criou para o louvor da sua glória para vivemos em sua presença e para termos um coração limpo santo irrepreensível na sua presença para desfrutarmos da doçura da presença do senhor então todo o projeto de deus está baseado exatamente nisto deus nos trazendo a vida em cristo deus nos revelando jesus deus trazendo para nós a conexão com os céus a restauração do projeto de deus inicial deus nos fez deus fez o homem é a sua imagem semelhança deus capacitou o homem com sabedoria com inteligência com pureza com inocência com capacidade de conhecer o senhor e de buscá-lo mas nós vimos como homem errou o alvo como homem pecou e como as coisas aconteceram desde hoje então e aqui em hebreus capítulo 10 no versículo 19 ao 22 nós lemos o seguinte tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de deus aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura que texto maravilhoso que palavra linda deus nos traz aqui tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos bem aqui o escritor da carta aos hebreus nos fala de duas coisas fala de intrepidez de coragem para entrar no lugar que era proibido no lugar que era proibido para todos entrarem exceto o sumo sacerdote judeu uma vez por ano uma vez por ano ele entrava com sangue ele entrava com pedido pedido de perdão no dia do perdão é claro no dia da expiação ou o yom kippur então entrava o sumo sacerdote com as suas roupas tão bonitas todo paramentado e ele antes oferecia sacrifícios por si mesmo pelos seus pecados por suas culpas e então ele podia entrar ele podia dizer deus perdoa teu povo deus perdoa nação deus perdoa as nações deus ser propício para conosco era este motivo só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar chamado santo dos santos o que havia neste lugar este lugar ali estava a arca da aliança a água com aquela tampa tão bonita chamada o propiciatório e sobre o propiciatório as duas imagens de dois querubins com suas asas com seus rostos voltados um frente ao outro mas o rosto voltado para o propiciatório para o sangue que seria aplicado ali para a presença de deus arca da aliança simbolizava exatamente isto a presença de deus e o santo dos santos era este lugar tão especial onde somente o sumo sacerdote podia entrar e podia entrar uma vez por ano agora o escritor da carta aos hebreus está dizendo para o povo de israel para o povo judeu que nós agora temos intrepidez temos ousadia temos coragem podemos entrar com toda confiança neste lugar proibido este lugar da presença de deus é importante você saber que quando jesus morreu ali na cruz o véu do templo o véu que separava este lugar o santo dos santos do lugar santo aquele véu grosso aquele véu é ali que ali estava fazendo a separação ele foi rompido ele foi rasgado de alto abaixo quando jesus deu a sua vida ali na cruz do calvário sim jesus abriu o caminho para que eu e você que não somos nem judeus que não somos não éramos da linhagem de arão a linhagem sacerdotal do antigo testamento não estávamos não estava permitido a nossa entrada e agora com este véu se rompendo o senhor abriu o caminho abriu não há mais separação está aberto para quem quiser entrar para quem quiser falar com deus para quem quiser apresentar diante dele a sua vida seu coração suas dificuldades seus pecados e dizer deus perdoa-me agora não é mais com sangue de bodes de ovelhas de novilha agora é com sangue de jesus o filho de deus que veio ao mundo que se fez homem que habitou entre nós que aqui pregou aqui ensinou aqui operou todos os sinais pelo espírito santo curando todas as enfermidade ressuscitando mortos curando aleijados cegos e trazendo a palavra e a presença de deus jesus de nazaré sim ele é o messias escolhido ele é o filho de deus ungido de deus e ele abriu este caminho aqui diz que temos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de jesus sangue sangue é vida o sangue é símbolo de vida e o sangue de jesus significa jesus dando a sua própria vida para abrir este caminho para nós um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é por sua grande seu corpo que foi partido por nós novo e vivo caminho o caminho que tinha antes na antiga aliança era o caminho da lei era obedecer a lei era seguir os mandamentos era estar ali dentro daquele esquema não apenas dos dez mandamentos mas as os mandamentos ali do antigo testamento de números levítico desde êxodo repetidos em deuteronômio então era viver pela lei viver para a lei ser salvo pela lei cumprir a lei o que ninguém conseguiu fazer totalmente porque muitas vezes obedecer nove mandamentos mas esbarrava em um ou cumpria todos os mandamentos com relação as pessoas mas faltava no relacionamento com deus então a lei ela não foi suficiente para nos trazer a salvação ela mostrou o caminho ela apontou qual era o caminho o caminho era jesus o derramamento de sangue mas não de bodes e de ovelhas estes apenas indicavam que o cordeiro de deus haveria de dar a sua vida um sangue muito mais precioso um preço muito mais alto foi pago para que nós tivéssemos este novo e vivo caminho aberto para o santo dos santos nos conduzindo a presença do pai eu não sei se você já vivenciou esta experiência uma experiência muito comum quando você precisa ir a um lugar que você não conhece você precisa viajar para outra cidade passar por caminhos e estradas que você nunca passou então você pede algumas informações hoje a gente tem o gps hoje a gente tem o waze nós temos hoje pela pela internet nós temos o caminho indicado para nós mas antes do waze a gente tinha de perguntar onde fica tal cidade qual é a saída qual o caminho para eu sair da cidade e não sei se você já encontrou alguém que te disse vem comigo eu vou te mostrar me siga siga-me e eu vou levar você até onde você quer então a gente vai a gente vai seguindo aquele carro só que a gente não pode tirar os olhos dele se nós tiramos os olhos nós nos perdemos nós prestamos atenção na cor do carro na marca do carro no tipo do carro na sua placa guardamos o seu número ou se tem algum adesivo alguma coisa que o distingue dos outros e ficamos ali com os olhos fitos não podemos perdê-lo de vista principalmente quando tem muito trânsito quando tem muitos carros trafegando jesus é este novo e vivo caminho que vai a nossa frente que abre o caminho e não podemos perdê-lo de vista temos de olhar firmemente para ele a tanta coisa nos chamando a atenção a tanta coisa às vezes até parecida com ele mas ele é o único caminho por isso ele é um caminho vivo que vai a nossa frente que nos nos conduz a casa do pai você já entrou neste caminho você já está indo por este caminho para a casa do pai então vamos orar feche os seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelha aí onde você está e ore comigo dizendo assim Senhor eis-me aqui em tua presença eu abro meu coração e te convido para entrar na minha vida restaurar-me limpar-me ó Senhor perdoar os meus pecados entra na minha vida limpa-me Senhor salva-me escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação eu me entrego a ti para ser teu e somente teu hoje e para sempre recebe a minha vida no nome de jesus amém pai que as pessoas que nos assistem possam todas elas ser visitadas pelo teu espírito serem tocadas pela tua mão trazendo paz alegria bondade o amor abençoe a cada lar traz a tua doce presença traz libertação toda obra das trevas seja destruída agora em nome de jesus e vem a paz a tua doce paz no nome de jesus amém não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo que acontece por aqui rede super inspirando você